Muito bom dia meus seguidores, agradeço primeiramente a Deus, a cada um de vocês que faz parte do meu canal eu dou graças a Deus, por Deus me dar inteligência, me dar sabedoria, força e coragem e dedicação para que eu possa vencer as minhas diversidades e falo para vocês sempre, onde você quer chegar, o que você quer conquistar primeiramente você coloca Deus na frente e você maila o trigo porque as portas só abrem quando a gente bate na porta se você bater na porta, alguém que está lá dentro vai abrir para você pega isso para você como experiência eu agradeço imenciosamente mais uma vez todos os meus irmãos, meus parentes, meus tios, minhas tias, meus primos a todos aqueles que me seguem, os meus cunhados, todos os meus seguidores do Brasil e também de outros países o nosso canal graças a Deus está crescendo bastante, primeiro por Deus e por cada um de vocês hoje eu vim aqui mais uma vez mostrar para vocês o meu milho esse milho tem aproximadamente 35 dias, máximo 40 dias vou estar pedindo para o meu menino, mostrar os troncos dele, como que está bonito já está muito bonito até isso eu vou conversando com vocês e falar para vocês que daquela técnica, não desistir, correr atrás, fazer por onde possa acontecer vê se você consegue pegar aqueles lá, não precisa nem nós lá olha lá pessoal, como que estão bonitos, graças a Deus, obrigado Senhor esse ano nós vamos colher um milho bom aqui, se Deus abençoar, que der uma boa chuvada nós vamos colher um milho, esse milho que a gente planta aqui é um milho para o consumo, a gente não não vendemos nada do que a gente produz aqui a gente compartilha com as pessoas, com nossos amigos, com nossos irmãos, com nossos parentes tá bom, os amigos, as pessoas, os vizinhos, as pessoas que que a gente, a vez está mais próximo, a vez também é de longe, que a gente pega e está compartilhando tá bom, isso é a minha meta aqui, é de Deus abençoando a gente vai estar sempre fazendo isso que a gente planta isso aqui para o nosso consumo do dia a dia então, do mais a gente vai compartilhando daqui uns dias eu vou ter bastante quiabo aqui vou ter machixe tá bom para mim estar compartilhando as manhocas já estão começando a chegar eu também, o ano passado, compartilhei muita manhocas muito milho, feijão banana também já dei para os outros machixe, muitos quiabos então, a gente planta essas coisas aqui para o nosso consumo da nossa casa, e Deus abençoa que sobra nós pega, compartilha também com os outros eu aprendi uma coisa, pessoal é dez vezes você ter para você dar do que você depender da ajuda dos outros eu agradeço muito a Deus porque sempre bati nessa técnica e funciona bastante da gente compartilhar com o próximo compartilhar com os amigos compartilhar com os vizinhos isso é uma tese que eu tenho tenho certeza que isso vai funcionar sempre na minha mente sempre que eu peço essas coisas para você falar o Senhor me dá mas eu quero que o Senhor me dê um pouco a mais para que eu possa também estar compartilhando com as pessoas eu agradeço mais uma vez primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso a minha família que eu tenho maravilhosa, abençoada graças a Deus a minha filha, meu filho Dudu que está aqui sempre filmando comigo está aqui, obrigado está sempre presente eu sei que você não gosta de vir aqui mas você vem pode rir, tá? um beijo no fundo do coração quero dizer para você que o que você precisar que eu estiver à disposição eu quero estar compartilhando com você você é um exemplo um moleque estudioso esforçado já está cursando o curso de mecatrônica na Escola Baez para mim é um orgulho muito grande a minha duas filha Isabela e também a Giovana um abraço para a Aline que está sempre junto da gente e um beijo bem forte para a minha esposa Zumira que é uma guerreira uma vitoriosa vitoriosa estamos sempre juntos discutindo ideias montando estratégias correndo atrás fazendo com que as coisas possam estar melhorando para a gente graças a Deus Deus está abençoando muito um forte abraço para todos que trabalham na empresa que eu trabalho também tem bastante amizade graças a Deus sabemos nós que nós não agradamos a todos porque nem Deus que só tinha um único filho ele deu ele para nós mas o pessoal fez o que fez com ele não conseguiu agradar então não vai ser eu que vai se agradar a todos mas da maneira possível procuro fazer a minha faze está aqui firma aqui pessoal olha que benção que maravilha pessoal milho é conhecido como uma diversidade o cultivo de milho o milho em si ele é usado em vários tipos de culinária muitos mesmo no nordeste existem vários tipos de cuscuz aqui também no estado de São Paulo você pode fazer pulo você pode comer pulmões você pode fazer pulal você pode fazer pipoca você pode fazer chá de milho você pode fazer muitas coisas o milho ele produz muito sem contar que o milho ele é é muito usado também nos agros para alimentação de gado essas coisas cabrita ovelha e etc o milho ele inteiramente a plantação dele inteira dentro do grão das folhas ele serve para alguma coisa isso é muito importante que as pessoas tenham consciência para que podamos plantar mais eu falo aqui sempre nos meus vídeos e vou continuar falando eu vou até ficar aqui fica bem para aqui porque eu acho ele tão bonitinho e a gente pessoal devemos valorizar mais a nossa cultura valorizar mais os nossos agricultores porque muita gente não sabe nem como que o o pão o alimento chega na mesa e os agricultores estão ali amarelando o trigo fazendo com que isso possa chegar na mesa da gente todos os dias um forte abraço aqui e um respeito muito grande a todos os agricultores não só do Brasil mas do mundo inteiro para quem não tem conhecimento mediante estúdio no mundo inteiro menos de 30% da população planta e a gente para você ter uma ideia no nosso Brasil hoje nós temos aproximadamente 220 milhões de habitantes e todo mundo come e desperdiça e ainda sobra tá bom isso é um isso significa isso é um grande sinal que aquela parte que Deus fala da multiplicação dos cinco peixes e os pães se não me engano faz a memória a multiplicação ela ainda existe no meio da gente então Deus lançou a multiplicação e ela continua e vai vai permanecer por várias gerações porque a palavra de Deus ela sempre dá continuidade continuidade mas para que isso aí aconteça eu vou voltar para aí vou falar é importante que a gente faça a nossa parte que você plante que a partir do momento que você plantar uma sementinha você pode ter certeza que você vai colher que Deus vai abençoar então hoje existe muitas possibilidades da gente plantar no nosso quintal mesmo plantar tem muitas pessoas que plantam até na água que chama hidropônica planta no quintal o meu quintal lá em casa eu não tenho nenhum palmo de terra eu tenho muitas plantações lá plantadas que eu já fiz alguns vídeos tudo em vaso eu consigo colher ela é machista eu tenho pé de melancia eu tenho arruda eu tenho coentro eu tenho cebolinha eu colho pimenta eu colho bastante tempero tipo orégano arruda também serve para tempero também serve para inseticida e por aí em diante então vamos valorizar a nossa diversidade nosso Brasil é um Brasil rico cheio de muitas coisas boas então é importante que a gente regaça as mangas e faça com que tudo isso possa acontecer um beijo um abraço a todos os meus seguidores que Deus possa abençoar a gente grandiosamente tá bom e espero que vocês gostem dos meus conteúdos que vocês compartilhem os máximos e faça com que esse vídeo possa chegar para mais pessoas que Deus abençoe todos até o próximo que Deus abençoe